Boa noite Obrigado, Senhor, por mais um dia que se vinda Veja as estrelas, olhe a lua, sinta a brisa Observe o que há ao seu redor Há tanta vida para ser vivida Há tanta coisa boa para ser sentida Durma com os anjos É na noite que nos aproximamos de Deus E escutamos os próximos passos que devemos dar na vida Então, durma bem e escude a voz de Deus Respire, descanse Amanhã é um novo dia Boa noite